Vamos falar de carnaval então, viu? É o seguinte, o pré-carnaval de Maringá levou 3.500 pessoas à Avenida Rodolfo Púrpura. Informações da Prefeitura de Maringá, senhor de Valdomado. Não adianta o senhor olhar pra mim aqui... Não, é que eu acho esses números bacanas. Tá, tudo bem. Já o senhor vai questionar então. Inventa, se vocês falassem 5 mil, eu ia ter 5 mil. O seguinte, nesse domingo cerca de 3.500 foliões participaram ali na Rodolfo Púrpura do primeiro dia do pré-carnaval organizado pela Prefeitura de Maringá através da Secretaria de Cultura. Esse foi o pré-carnaval, uma espécie de aquecimento pro Carnaval de Maringá que acontece nos dias 10, 11 e 13 de fevereiro. O aquecimento aqui para o Carnaval Popular de Maringá continua no próximo domingo, dia 4, das 5 às 8 da noite na Praça Zumbi dos Palmares. E aí nós teremos o Carnaval dia 10, 11 e 13 de fevereiro com atividades, inclusive, até pra crianças, né? Vai ter um dia com bloquinho e banda pras crianças também. Vamos ter algumas atrações lá no Parque do Japão, entrada gratuita e arrecadação de alimento. Edivaldo Magro, o senhor já olhou pra mim quando eu comecei a trazer a notícia com esse olhar de desconfiança sobre a relação ao público. Eu não sei porque te preocupa tanto saber se tinha tanto público lá ou não. O senhor sempre fica preocupado com isso. Não, pelo contrário, eu sou um defensor. Eu estive lá, é uma rua que eu vou com muita frequência, onde foi realizado... Qual é a rua? O senhor, vai lá? É, Rodolfo Púrpo, né? Que é pai do meu grande amigo Gilberto Púrpo. Então, quem não sabia, Rodolfo Púrpo foi... Reitor da UEM. Reitor da UEM, pessoa importante na nossa história. Você contribui significativamente pra Maringá. Eu fui lá. O senhor foi? Extremamente organizado. O povo, sinceramente, eu achei o povo meio desanimado. A hora que eu passei lá, volta das 6 horas, 5 e meia, 6 horas. Mas também, o senhor quer que 6 horas, para que o senhor seja começado? Ou 6 horas? Foi até as 9 da noite, a 3 horas, já estava rolando lá o clima. É muito bem organizado. Um baita de um trio elétrico, um trio bonito pra caramba. Eu até ia de Flintstone, né? Eu tenho uma fantasia do Flintstone que eu usei há muito tempo, mas ela não cabe mais em mim. Mas, se não, eu já teria ido lá de Flintstone, caminhar. Eu tenho até uma clava, né? Você já... Chega sorteio de arente. Você não viu uma clava, né? Chega sorteio de arente. É muito pequeno, arente, que não chega a ser assustador. Mas muito organizado. Quando eu falo número, alguém inventa. Ah, 3.500. Eu não sei qual que é o critério, né? Pra se fazer essa estimativa. Se aí, de repente, nesse 3.000, eu coloco alguém pra contar lá. Mas é só isso. É só uma... Porque quando você tem catraca, quando você tem uma área delimitada, é fácil calcular. Mas ela estava espalhada ao longo de toda a avenida, né? O trio elétrico passando. Bonito. Sou defensor. Vai ter agora nos Ubi dos Palmares, dia 4 de fevereiro, né? Então, bacana. Sou defensor do carnaval, apesar de meus colegas não serem aqui. Porque elas vão... Vai que chegar, com certeza. Mas, assim, foi legal. Não sei se tinha 3.500 ou tinha 3.000 pessoas. Festa bonita. Muito bem organizada. Parabéns aí, rapaziada. O senhor gostou do que o senhor viu lá? Sim, com certeza. O senhor gostou? Sim, com certeza. É? Então tá bom. Eu sei. E o senhor, seu Luiz Neto? Ozeias, a gente tem que defender a liberdade das pessoas. Tem quem comemora o carnaval, tem quem não comemora. Mas eu acredito que datas comemorativas em Maringá são muito importantes para a nossa cidade. Eu defendo o pré-carnaval, o carnaval, o joia, todo tipo de evento festivo aqui em Maringá. Porque além da gente atrair o público da região que vem gastar aqui, acaba vindo gente se hospedar aqui, acaba vindo pessoas festarem na nossa cidade, que é festiva por si só, arrecada mais impostos para o município. É um retorno que volta aos cofres públicos, que volta em serviços para a população. Então independente de ir ou não ir no carnaval, quem gosta, quem não gosta, é sim uma mola propulsora de novos negócios na cidade. Acaba até indo pessoas para usarem os nossos serviços, irem no comércio, consumirem produtos, usarem a questão dos hotéis aqui na cidade, a rede hoteleira. E é fundamental para que a nossa cidade se desenvolva. E claro, o pessoal jovem, o pessoal mais velho também, todo mundo gosta de aproveitar, festar e se divertir. Gosta, mas desde que esse povo não extrapola e fica até 4, 5 horas da manhã, fica lá urinando na frente do portão. Aí a responsabilidade disso tem que ser com quem organiza. Quem organiza um evento como esse, que sabe que vai ter 5 a 10 mil pessoas, essa pessoa tem que ter a responsabilidade de preparar o pós. Não é fazer a festa e deixar que aconteça como as pessoas querem que aconteça. A gente sabe, tanto que quando as festas são organizadas em locais privados, a responsabilidade é sempre de quem organiza. Não podemos também interferir na liberdade individual do outro. Mas que essas festas devem acontecer, na minha opinião, devem sim. E quem gosta vai, quem não gosta não vai. E faz parte, quem tem sua questão religiosa, sua questão de crença, é natural. E cada um vive em harmonia no seu quadrado. Deixa eu ouvir agora, estou curioso para ouvir a opinião do Carlos Zanzi em relação a isso. Foi criada uma expectativa, né? Nós já falamos aqui, inclusive, dessa questão do pré-carnaval. E a rua que você não conhece lá, já conhece a rua, né? Qual que é o nome da rua? Qual que é o apelido da rua? Você estava falando nos bastidores, Edvaldo? Eu não consegui entender. Eu tenho certeza que não é aquilo que eu ouvi. Fala de novo. É o pior que é, sim, porque o Edvaldo falou com a propriedade. Que eu falei, não, ele conhece. Eu não estou sabendo do assunto. Espera aí, deixa eu entender. Essa rua tem um apelido. O senhor está sabendo. Não, eu não estou sabendo. O senhor está sabendo. Eu não estou sabendo disso. Você sabe que eu fico imaginando. Eu fico imaginando o Edvaldo cantando se essa rua fosse minha. Não tem problema nenhum. Eu só estou muito tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Não tem problema. Vamos falar. Olha, vocês são mó resolvidas. Isso que é perigo na ideia de vocês. Não, está tudo certo. É que você falou na propriedade. Eu acho melhor nem querer saber qual é o apelido Sarruio, porque... Eu já falei que vocês têm que cobrar entrada para o pessoal assistir o programa aqui, porque os bastidores... Olha, eu concordo o seguinte, né? Eu concordo quase 100%, na verdade, que com o Luiz Neto. Concordo que as pessoas têm liberdade, que cada um faz o que quer da vida, né? Que feste, quem gosta e quem não gosta. Concordo absolutamente com tudo isso aí. Entretanto, a situação que envolve o Carnaval não é tão simples assim. Porque, ainda que quem não gosta do Carnaval não vá festar, ele está pagando. É dinheiro público, né? Então, mas eu disse da outra vez que nós debatemos aqui, que ainda assim eu compreendo que tem uma questão cultural, tem uma questão histórica. Mas eu acho até que por respeito exatamente à liberdade, do mesmo modo em que existe um debate quando envolve questão religiosa, por exemplo, qualquer coisa que a administração vai participar que tenha uma questão religiosa, vem assim um discurso muito forte, praticamente um dedo em ponto seguinte, o Estado é laico, não pode participar, não pode financiar, não pode nada. Absolutamente nada. Eu acho que isso tem que valer para todos os casos. O poder público deve participar de forma módica, o mínimo possível, daquilo que não é do bem comum, daquilo que envolve exatamente algum tipo de ideologia, algum tipo de posicionamento. Em relação ao Carnaval, eu sou absolutamente contra o financiamento público, especialmente do pré-Carnaval. compreendo a questão histórica e cultural do Carnaval, mas não acho que tem que financiar com dinheiro público o pré-Carnaval. Quer dizer, você não é contra o Carnaval, você não acha que tem que ter dinheiro público no meio. A questão de ser contra, eu tenho o meu posicionamento pessoal, mas eu entendo que ninguém tem que seguir a minha visão. Agora, ainda assim, a administração pública, como ela não pode, não tem que financiar um evento católico, não tem que financiar um evento evangélico, não tem que financiar o Carnaval também. E outra coisa, a gente não pode fazer deduções. Essa história de dizer que tem gente vindo, se hospedando em um hotel aqui, que está trazendo arrecadação, eu preciso de mensuração. Se mostrar mensuração, beleza, sem mensuração, isso é só ideia. Quer falar alguma coisa? Com certeza, senhor José. O que o senhor quer falar? Só se mensura quando acontece, né? Mas já aconteceu antes. O poder público, ele financia vários eventos também, que são de cunho religioso, de outras religiões, independente do Carnaval, independente de ser uma festividade. Eu acredito que atrai sim pessoas para Maringá, desenvolve sim a nossa cidade e cria-se uma tradição. Assim como a gente tem pessoas viajando para a cidade, tem muita gente que vem para cá no Carnaval e pretende e quer uma atração. Isso para o poder público em fechar uma rua e locar um trio elétrico, através de sua licitação, que a prefeitura tem licitação para isso, é muito mais simples do que um grande evento, como é feito em outros municípios e atrai gente. Eu acredito que esse é o retorno. O comerciante vendeu mais sim. Pergunta para quem trabalha no comércio se isso é ruim, se ele não quer vender mais pessoal, quem deve beber alcoólico, Olha que nós vamos perguntar, porque o Carnaval é concentrado em um local, não beneficia o converso da cidade como um todo, não beneficia a coletividade. Qual é o percentual? Vão lá beber. Qual é o percentual disso para a cidade, amigo? Mas o percentual disso pode sim ser calculado. Agora dizer que não traz setor... Se não traz, eu quero que se te dá dos objetivos. O dever também do executivo é produzir lazer também para as pessoas... Claro, com certeza. É tangível. Não é tangível. O sentimento do bem-estar não é tangível. Ele é não é tangível. Mas não é isso, Divaldo. E lazer é subjetivo. E lazer é um direito constitucional. Eu concordo com o seu argumento. Agora eu estou contradizendo a informação que ele disse de justificar o investimento pelo fato de... Mas é que não é só isso. É a mesma coisa. Já vai gastar... Quem está me ouvindo aqui é o seguinte. Já vai gastar com o carnaval. Não precisa gastar com o pré-carnaval. É folia com o dinheiro público. Maringá tem outras prioridades que requerem investimento. Não precisa. É exagero. É isso que eu sou contra. Vai gastar com o carnaval pela questão histórica, cultural. Beleza. Cada um vai. Quem quer vai. Não precisa com o pré-carnaval. Qual que é a previsão de gasto com o carnaval? Discordo. É mínima. É mínima. Aliás, foi feito um chamamento público para autofinanciar. Eu não sei se alguma empresa apareceu para investir. E digo mais aqui para quem não está nos acompanhando. Gente, é uma coisa muito simples. As pessoas têm o direito de escolher se elas querem ou não. O direito ao lazer está sendo lá fornecido. Igual tem mostra de teatro. Igual tem outras situações que a gente tem em Maringá. E outra, quem gosta vai, quem não gosta não vai. O acesso à cultura tem que ser um lateral. Faça de forma módica. Já vai gastar com o carnaval. Não precisa de pré-carnaval. É exagero. É isso que eu sou contra. O exagero. Não precisa. Maringá tem muitas outras necessidades de gasto. Entendeu? Vai ter o carnaval, tem. Paciência. Quem não gosta, paciência. É da história do Brasil, é da cultura. Eu não gosto. Paciência. Está lá. Não precisa de dinheiro público em pré-carnaval. Isso é exagero, na minha opinião. Não precisa de dinheiro público em pré-carnaval. Tchau.